Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, olha que coisa bacana pessoal, coisa linda. Se chama interior, lugar calmo, de muita paz, o cheiro pessoal, muito gostoso, o cheiro desse lugar. Então, aqui pessoal, é o seguinte, eu vou falar uma coisa pra vocês, e eu creio que eu não tô errado. Quem mora aqui pessoal, se vocês vão dizer, ah, eu sou rico, e eu vou comprar uma casinha no interior. E vou dar, a primeira casa que eu achar no interior, vou comprar o morador, e vou dar a ele uma casa na beira da praia. Então pessoal, aqui, dificilmente, quem mora aqui no interior, dificilmente venda a sua casa pra trocar, ou vender sua casa pra comprar uma casa na beira da praia. Um exemplo, ah, eu tenho uma casa na beira da praia, eu vou oferecer a um morador do interior pra ver se ele vai. Duvido pessoal, duvido, não vai, porque quem mora no interior, nunca deixa o seu lugar pra morar em outro, não se acostuma. Dificilmente pessoal, você pode deixar ele rico, mas ele não sai de onde mora pra morar em uma cidade, nunca. É um lugar maravilhoso e abençoado por Deus. Todo lugar é pessoal, mas, ah, olha, não tem nem palavra pessoal.